Olá meus amigos, muito boa noite a todos. O tempo está muito agradável por aqui e parece até que os torcedores estão mais sorridentes, sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, com muitos gols. E o Campino, mais uma vez, todo decorado em azul e grenar, ou se você preferir o catalão, em blaugrana. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Eu estou comentando em pé a prenauteção dos maiores jogadores dos últimos tempos. Nem sempre elogiado como deveria, mas sempre fundamental pela qualidade, elegância e inteligência. Ele, Sérgio Busquets. É, ele também é minha escolha. E da torcida, tenho certeza que também é da torcida. Belo pé! Lá vem o tiro! A bola não entrou por pouco. Jamota poderia ter feito muito mais do que isso. Todo mundo espera uma coisa melhor dele. Retomaram a bola na hora. Meteu ali, por entre os adversários. Boa bola, pode dar certo. A metida de bola na ponta. Bateu! Defendeu! O homem é uma parede! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Subiu alto e tocou de cabeça. Chegou na hora certa. Alba! Vem o passe! Chocou! Defendeu! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa! Tirou dali e acabou. Olha o chute! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Dessa vez não deu, mas é a típica jogada que ele sabe fazer e vai tentar de novo. Meteu um bico nela lá pra frente. O Sandro e Roberto. Copete! A metida de bola! Boa abertura na ponta! Ganhou por cima de cabeça! Tocou bem de cabeça, mas errou algo. É legal ver quando alguém sabe cabecear uma bola. Não foi gol, mas foi quase. Tomaram a bola e já podem sair pro ataque. Tentou o passe. Busca o companheiro pelo alto. Copete! Ainda estamos esperando alguém abrir o placar, mas pelo visto, tá difícil. Que tal correr um pouquinho mais de risco, hein? Vamos pra frente, vamos pro ataque, pô. Opa! Que beleza! A batida! Bateu! Gol! O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Está aberto o placar. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil ser comentarista, vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Fez o passe! O time conseguiu o contra-ataque! Marcos Leonardo! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Luiz Felipe! Chutão pra frente! Copete procurou o lado do campo. Teremos arremesso lateral. Eles já recuperaram a bola de novo. Boa bola! Está na ponta pra receber. Que foguete! A metida de bola! Mandou uma bola enfiada. Vai buscar o passe lá atrás da defesa. Chutou pra longe pra arrumar a casa. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Tava muito ligado no lance. Copete! Lucas Braga. Agora é olhar pro relógio e esperar esse tempo terminar. Passou por trás da defesa e recebeu a bola. O assistente não levantou. É falta nele. Ele viu uma boa opção na frente. Ele viu uma boa opção na frente. Jogou lá pra dentro. Segura o goleiro. Tomou a bola na hora certa. O carrinho foi preciso na hora certa pra matar o contra-ataque. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bola enfiada pelo meio da defesa. Preferiu regular em vez de avançar. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Não é fácil manter esse ritmo até o final. Quero ver se vão manter esse pique pro segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. A bola rola de novo. O Santos vai pro segundo tempo com um gol de vantagem. O Santos quer segurar essa bola e trabalhar bem a posse dela. Não dá pra condenar, né? O que você tá com a bola, o adversário só pode... Lá vem a batida! Ah, mas essa chance era boa, hein? Esse lance pelo meio merecia um gol. Foi uma baita jogada. Jogou lá pra frente, pra ver o que dá, né? O Bumba, meu boi! Jamota! Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Bola enfiada entre a marcação! Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Mandou uma bola enfiada! Se movimentou bem demais! Cruzamento pra grande área! E ele chega pra fazer o corte. E o time parte em contra-ataque! Tava bem ali, tomou a bola. Boa bola! Ele tava esperto no lance, hein? Pode ser pericopete! Entrou! É gol! Um gol pra aumentar ainda mais a vantagem. Você olha, olha e não consegue acreditar no efeito que ele deu na bola. Um lance fenomenal! O craque é aquele que anteveu o lance. Esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol! Não tinha jeito pro goleiro. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. O assistente a este partido asciende a 97. Já volta! A metida de bola! Esse tipo de corrida mata a defesa. Está em boa posição! Emendou! Pode ser agora, depois do rebote. Gol! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Herstegen bateu roupa nessa. Que beleza! Ô goleirão, se não dá pra encaixar, pelo menos, sei lá, joga pra estanteio, né? Agora no placar, 3 a 0. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Meteu ali, por entre os adversários. Vem o passe! Vem o passe! Ferran Torres! Ele estava sozinho no meio da área. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? É um lance pra apagar da fita. O Sandro e Roberto. Inverteu para o outro lado. Chegou na marcação e recuperou a bola. Que beleza! Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que... Dembélé! Interceptação fundamental. Copete. Abriu o jogo lá na direita. Guilherme. Parece que a bola tá colada no pé dele. Capricha no cruzamento. Busquetes. Ele viu uma boa opção na frente. Ferran Torres. O chute! Salvou essa no puro reflexo. Foi uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. Espalmou o goleiro. Guilherme. Boa bola! Pode dar certo! Dembélé! Gol! Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Alguém vai dizer que o cara foi fominha. Mas, pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol? Que golaço! É isso mesmo. Tem que fazer tudo sozinho mesmo. O Barcelona conseguiu este gol. O Barcelona conseguiu este gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. Ele tem espaço para finalizar. Tiro de meta. Entrada providencial. Abriu o jogo pela esquerda. Dos minutos de descuento. Copete. Está de frente para o gol. Pode avançar mais. A posição é boa. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O futebol não tem segredo. Jogaram bem e ganharam. Algum comentário sobre a partida de hoje? Na era da bola de pedra lascada, Milton, já se jogava pelas pontas. É o que esse time tem que fazer, caramba. Esse é um time que sabe jogar aberto pelas bandas, pelos flancos, como você quiser. E eles sabem querer, sabem jogar sim, Milton. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. 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 Um grande abraço a todos.